O Dominando FIFA 22 está com uma promoção de mais de 50%, é uma promo exclusiva de Natal e as vagas são limitadas. Então se tu quer melhorar o teu nível de jogo, corre aí o link pra aproveitar a promo, tá na descrição do vídeo. Fala rapaziada, tamo começando mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como conseguir ter mais sucesso nas finalizações do FIFA 22. Mas antes eu quero desejar um Feliz Natal pra todos vocês aí, pra família de vocês rapaziada. Sei que talvez muitos já estejam assistindo esse vídeo após o Natal, então quero desejar um Feliz Ano Novo pra vocês também. E quem já tá assistindo o vídeo 2022, que vocês tenham um excelente ano rapaziada. Bom, como eu falei, a gente vai ver aqui em detalhes aí sobre a finalização calibrada, que é uma finalização bem efetiva dentro do FIFA. E o intuito do vídeo então é ajudar vocês a terem um maior aproveitamento nas finalizações. Antes de eu começar com o conteúdo, não esquece de esmagar o likezinho, ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve que é novo por aqui, deixa um comentário bem bacana que eu vou estar lendo todos os comentários. E bora começar com o conteúdo do vídeo. Bom galera, o que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo vai ter como foco a finalização calibrada, que aumenta bastante a precisão das finalizações no FIFA 22. Vou mostrar pra vocês como ativarem uma configuração que vai ajudar vocês a aprenderem a usar essa finalização calibrada. O conteúdo do vídeo vai ser sobre isso, ter um aproveitamento maior na finalização calibrada. Foi algo que quando eu voltei a jogar o FIFA aí, né, um pro player da R10, que é o time de esportes do Ronaldinho, no qual eu tô fazendo parte agora, ele me falou que pra adaptar o Timed Shot, ele acabou ativando essa configuração que eu vou mostrar pra vocês. E eu acabei ativando e me ajudou bastante a pegar o timing, a ficar automático o tempo da finalização. Hoje em dia eu não uso mais isso daqui, mas me ajudou bastante. Reparem que em cima do jogador carrega uma barrinha, né, e aí galera, essa barrinha aqui, ela mostra a finalização calibrada, né, o Timed Shot. Finalização calibrada é basicamente o tempo certo da finalização. Isso vai dar mais potência pro chute do jogador e vai fazer com que você tenha um aproveitamento maior nas finalizações, né. Vai ter uma barrinha verde, né, em cima do jogador, ou uma setinha verde em cima do jogador, pra quem não deixa ativada essa barrinha, né. E aí ela mostra a finalização calibrada. A finalização calibrada é bem legal porque, como eu disse, dá mais eficiência aos chutes, né. E quando eu comecei a usar a finalização calibrada, eu acabei ativando essa barrinha, né, e ela me ajudou a entender melhor quando seria o tempo da finalização calibrada. E aí depende da distância que vocês estão, vocês sempre vão ter que apertar o botão de chute pela segunda vez, né. Basicamente, a função da finalização calibrada é primeiro a gente aperta o botão de chute uma vez pra carregar a força e depois a gente aperta novamente uma segunda vez antes do jogador finalizar. Quando ele estiver chegando perto da bola com o pé, a gente aperta de novo pra que o chute saia no tempo certo. Sai a finalização calibrada, vai aparecer uma barrinha verde, né, e aí mostra que a gente finalizou no tempo certo, que nem vocês estão vendo aí no vídeo. Ou pra quem deixa ativado, deixa só a setinha em cima do jogador e ela vai piscar verde, né, pela segunda vez. Que nem esse outro exemplo que eu vou mostrar pra vocês aí. Então, assim, eu gosto de usar bastante a finalização calibrada de fora da área. E eu comecei a pegar o jeito da finalização calibrada, até de dentro da área mesmo, usando essa barrinha. Então, essa barrinha eu acho muito importante que vocês usem pra se adaptar, quem não sabe usar a finalização certa. Agora, eu já falei sobre como funciona a finalização calibrada, já expliquei algumas coisas aí sobre como ela funciona e agora eu vou mostrar pra vocês como ativa. E eu recomendo que vocês usem, deixem ativado aí, pra vocês irem pegando o jeito da finalização calibrada cada vez mais, né. Foi isso que eu fiz, até aí me adaptando mais. Aí, quando eu já senti um pouco mais de confiança, eu acabei desativando essa barrinha que fica em cima do jogador. Mas já ficou mais automático na minha cabeça a finalização calibrada, né. Que, basicamente, a função dessa barrinha aí, na minha opinião, é isso, né. A gente conseguir entender melhor como, ou quando apertar o botão de chute pela segunda vez, tá. Então, agora eu vou mostrar aí como ativar ela. Bom, galera, então pra ativar essa barrinha que fica em cima do jogador, pra vocês saberem o momento certo de apertarem o quadrado pela segunda vez, né. O botão de chute pela segunda vez, eu finalizo no quadrado, muitos aí finalizam no bolinha, né. Primeira coisa, a gente vai aqui em opções, a gente vai em personalizar controles, tá. E aí, galera, tem aqui a opção finalização calibrada. Vocês têm que deixar sim, pra poder aparecer aquela barrinha. Feito isso, tem que modificar mais uma coisa nas configurações. A gente vai aqui, ó. Apertou o Start em qualquer modo de jogo, tá, galera. Qualquer modo de jogo, tu vai aqui na opção Treinador, quando tu tiver numa partida. E aí, galera, você deixa o status Mostrar, Modo Mecânica. E aí, aqui, ó, vai ter aqui embaixo essas outras opções. Vocês têm que deixar ativo Indicação de Mecânica de Finalização. Aí vai aparecer aquela barrinha, e quando ela estiver fechando, vocês apertam o quadrado pela segunda vez. Ou o botão de chute, né. Desculpa, porque o quadrado é pra mim. A maioria da galera que joga FIFA finaliza com bolinha, né. E aí, vocês vão apertar o botão de chute pela segunda vez, e aí vai sair o chute no tempo certo. É só isso, é só deixar sim aqui. E indicador de corridas direcionadas, eu gosto de deixar sim, né. Porque é costume. E aí, os outros dois eu deixo não. Mas Indicador de Mecânica de Finalização tem que deixar sim. Beleza? Aí já vai aparecer a barrinha. Bom, meus velhos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Um vídeo curto, direto, mas como eu já falei pra vocês, me ajudou bastante. E eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Bom, Rodrigão, nesse vídeo aqui, tu só ensinou a ativar uma configuração pra usar a finalização calibrada. Isso mesmo, rapaziada. Aqui nesse vídeo, o objetivo era passar essa configuração pra vocês. Me ajudou bastante a entender e a pegar o jeito do chute calibrado, né. Finalização calibrada, time of shot, chamem como vocês quiserem. Mas, no final desse vídeo aqui, eu vou deixar como sugestão um outro vídeo onde eu falei mais sobre a finalização. Algumas coisas legais aí que, com certeza, podem ajudar vocês ainda mais. Então, o conteúdo do vídeo de hoje, basicamente, era esse daqui. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado de coração a todos que assistiram até o final. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! E aí E aí E aí